A Corte Internacional de Justiça em Haia, na Holanda, ordenou que Israel garanta a entrega de ajuda humanitária na faixa de Gaza. A decisão do órgão vinculado à ONU foi unânime com a aprovação de todos os 15 juízes. A gente conversa ao vivo agora com o correspondente Luca Bassani, direto da Austrália. Luca, o que disse o tribunal? Bom dia, Paula, a todos que nos acompanham nesta sexta-feira. O Comitê Internacional de Justiça ordenou que Israel facilite a entrada de toda a ajuda humanitária necessária para fazer com que todas as pessoas em Gaza que estão sofrendo de forma bastante grave tenham esses riscos reduzidos. Segundo eles, não há mais o risco de fome, mas sim uma fome sendo instalada de fato na faixa de Gaza pela falta desses mantimentos. Exatamente a Corte Internacional de Justiça, perdão, ela ordena que Israel abra as fronteiras no aspecto para facilitar a entrada desses caminhões, já que aquilo que tem chegado até o enclave palestino durante os últimos dias se mostra insuficiente para dar conta das mais de 2 milhões e 300 mil pessoas que vivem nessa situação. Também essa nova decisão, ela segue a um apelo feito pela África do Sul. Se nós lembrarmos do começo desse ano, a África do Sul acusou Israel de genocídio e isso começou a ser analisado pela Corte Internacional de Justiça, que ainda não deu um veredito sobre esse fato, mas disse que Israel deve fazer de tudo para evitar com que um genocídio aconteça e evitar com que a situação humanitária se deteriore dentro da faixa de Gaza. Ao mesmo tempo, nós vemos que esse apelo dos principais aliados ocidentais de Israel também começa a aumentar, exatamente porque nos Estados Unidos há uma pressão interna para que o presidente Joe Biden faça com que essa guerra acabe antes mesmo das eleições americanas em novembro desse ano, além, é claro, de muitos países europeus já tentando reconhecer a Palestina como um país oficial para mostrar o seu apoio à solução de dois estados. Isso vai isolando Israel no aspecto da política internacional, ao mesmo tempo em que os olhos das Nações Unidas estão voltados para essa população extremamente vulnerável, que passa por muitas necessidades, inclusive fazem um apelo para que Israel não siga adiante com o seu plano de invadir a cidade de Rafah, onde grande parte da população civil está alojada. Nós continuaremos acompanhando.